Olá, bom dia meus amigos, todos vocês que estão aí assistindo sempre a gente no YouTube, nos acompanha, dá essa força, eu agradeço a Deus em primeiro lugar de tudo, nosso Criador, todas as coisas e agradeço você, pelo apoio, você que tem vontade de conhecer essa área e eletrônica, que está aí aprendendo, que está querendo aprender, que deseja o bem para o próximo, você aí também que é profissional, é técnica, é eletrônica, você da nossa região, nossa cidade, do nosso estado do Maranhão, você de todos os estados do Brasil, você aí de outros países também, para se alcançar esse vídeo. Gente, sempre nos meus vídeos, alguns vídeos aí, tem alguns vídeos que eu sempre falava numa mesa, né gente? Está aqui meus amigos, a mesa foi feita, as gavetas da outra mesa antiga eu botei para cá, a mesa está aqui, já está bem cheinha, já de coisinha, foi feito de metalom, não foi feito como eu desejava, meus planos eram um e deu outro, mas tudo bem, ficou bom, material da nossa cidade aqui está muito caro, material de construção, essas coisas de metalom, mas é toda parafusadinha, viu? Ficou bom. Ficou bom, botei aqui já as tomadinhas, botei uma pedazinha aqui para desligar a lanta lá, ó. Está aqui as tomadinhas da série, está aqui as tomadas do ferro, está aqui a outra tomadinha aqui da bancada, bem aqui também tem outra tomada de bancada. Meus amigos, eu estou aqui, já tem esse aparelho esperando aqui, aquele outro, a outra telazão lá atrás, essa outra telazão chegou agora, vou trabalhar. Tem esse receptorzinho. É, meus amigos, toma a minha luta, que Deus nos abençoe. Vou começar a abrir essa outra televisão aqui agora para ver que defeito ela tem, essa aí. E quero dizer para vocês que a gente tem que trabalhar com a cabeça erguida, não é fácil. Todos nós nesse mundo estamos trabalhando e lutando e todos estamos vencendo dificuldade, né, gente, financeira, outras dificuldades na saúde, como eu também estou enfrentando, mas Deus é maior. Então fica o meu abraço para todos, tá bom? Deus abençoe. É a mesa, assim, porque eu falava para vocês que ia fazer minha mesinha. Aqui foi o que inventei, viu? Essas coisinhas aqui, tá? Inventei porque a gente improvisa, porque você sabe, o brasileiro é improvisador de tanta coisa, né? Maravilhosa, né? Meus amigos, aí, olha o espelhão aí que eu botei na parede. Meu abraço a todos vocês que estão nesse canal assistindo a gente. Nosso canalzinho, canal de todos. Porque se está para todos, é de todos, é de nós, é nosso, né? Isso serve para o nosso bem. Estou fazendo o vídeo porque já fui ajudado por muitos e eu também quero fazer minha parte. Meus amigos, um abraço especial. Deus abençoe, de coração desejo aqui profundamente mesmo. Eu sinto um prazer grande de levar meu conhecimento um pouco dele para aqueles que querem também saber. São milhões e milhões de pessoas querendo, né, gente? Saber de alguma coisa, né? E a vida não tem a oportunidade, não tem a chance. Mas eu quero dizer para vocês, não desisto de seus sonhos, tá bom? Meu abraço carinhoso, tá bom? Para todos. Amém. Fui! 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 Obrigado.